Vídeo, Rogério Senna é fraco, Rogério Senna é fraco, Rogério Senna não merece ser treinador do Flamengo, não merece, por causa do histórico dele, ele é treinador de time pequeno. Fala rapaziada, aqui é o Ryan Santos direto de LA, Los Angeles, vou até virar a câmera pra cá, ali embaixo da minha casa é o Staples Center, tá vendo? O estádio do Lakers, é, bom, eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre Flamengo, mas é sobre empresa, sobre liderança, Flamengo foi campeão, parabéns, parabéns Flamengo campeão, mas fica de olho, porque é o seguinte, com aquele time que o Flamengo tinha, era pra ganhar não só o brasileiro, mas era pra ganhar o brasileiro com 10 pontos de vantagem, ganhar a Copa do Brasil e ganhar a porra da Libertadores. Eu tava olhando um estudo, acho que era do Simon Cooper de Soccernomics, que é o seguinte, a melhor maneira de prever quem vai ganhar um campeonato no final, seja ele o brasileiro, o francês, o espanhol, o inglês, é comparar folha salarial. Valor de mercado de jogadores não adianta muito, folha salarial adianta. Então, eles fizeram uns estudos e mostraram que, se você quiser apostar em alguma coisa, sempre aposte no time com a maior folha salarial. E, cara, o Flamengo tem disparado a maior folha salarial do Brasil. Além de, além de deixar pra última rodada, o Flamengo foi lá e perdeu, jogou mal e ficou assistindo o título, comemorando o título no iPhone, porque eles tinham que secar o Inter lá e o Inter foi lá e meteu um gol. Tava impedido, tá, tipo, incontestavelmente impedido, mas o Flamengo teve que depender dos outros. Isso, cara, não dá, não dá. Pra quem tá na excelência, não dá. E aqui vai o maior tema, o maior tema desse vídeo. Rogério Senna é fraco. Rogério Senna é fraco. Rogério Senna não merece ser treinador do Flamengo. Não merece. Por causa do histórico dele, ele é treinador de time pequeno. Cara, ele consegue ganhar uma Copa do Nordeste com Fortaleza, consegue ganhar uma segunda divisão com Fortaleza, mas é aqui que tá o cerne da questão 1. E agora eu vou parar de falar de futebol, eu vou falar de liderança. Eu vou falar de geração e de empresa, olha só. Os jogadores de futebol de hoje em dia, eles são geração Y e já passando pra geração Z. Cara, geração Z, eles já pegam esses moleques tipo Vinícius Júnior, tipo Rodrigo, tipo Praxedes, Peglodo Internacional. É uma galera com a cabeça diferente. E é uma galera que está cada vez mais ignorando autoridade e senioridade. Isso não é só no futebol, rapaziada. Isso acontece todo dia lá pra mim, no sub-19. Eu sou o líder de um grupo com 300, 400, 500 moleques da geração Z que estão ali naquele patamar de jogador de futebol. Por quê? Quem é membro do meu sub-19 é muito mais brabo do que qualquer adolescente da geração Z. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Irmão e irmã, se você está numa posição de liderança sobre pessoas da geração Y, 1990 pra cá, e geração Z que é o tipo 98, 99, 2000 pra cá, você só tem duas, duas maneiras. Ganhando mais dinheiro que eles ou sendo alguma refeima, algum tipo de referência pra eles. Agora vamos lá. Pega o Flamengo de 2019. O maior salário do elenco não era do Gabigol, não era do Bruno Henrique, não era do Arrascaeta e nem do Rafinha e nem do Felipe Luiz e nem do Diego Alves. O maior salário do Flamengo era do Jorge Jesus. O que eu quero dizer, a geração agora, ela é movida pelo dinheiro. Basicamente é o seguinte, aquela pessoa tem mais dinheiro que eu? Tem, eu vou escutar ela. Aquela pessoa tem menos dinheiro que eu, com mais idade que eu, vai tomar no cu. Eu não tô dizendo que tem que ser assim ou assado. É assim que a mentalidade deles funciona. E não adianta você, um mandorinha só, fazer um verão de mudar a mentalidade dessa geração inteira. Não! Você não vai ganhar o respeito e a autoridade em cima dessa galera se você não tiver dinheiro ou se você não for uma pessoa que eles admiram. Ok, ok. Jorge Jesus, além de ganhar mais que todo mundo, ele havia trabalhado na Europa e era técnico de Champions League. Então os caras lá corriam, por quê? Além do Jesus ter uma autoridade sobre mim, ele já foi lá e fez. E pode abrir as portas para um dia eu ir para a Europa. Ou eu para voltar à Europa. No caso de Gerson, no caso de Gabigol. O próprio Arrascaeta, que é jovem, podia ter mercado na Europa. Vírgula. Fernando Diniz no São Paulo. Fernando Diniz ganhava papo de 200 mil reais por mês. 200 mil reais por mês é o que ganha no sub-25. Cara, jogador do São Paulo, tem Hernandes ganhando um milhão, tem Pablo ganhando, sei lá, 700 pratas, tem Dani Alves ganhando um milhão e meio no papel, porque ele não recebe salário, todo mundo sabe. Tem o Tietchan ganhando bem. E você viu lá naquele jogo, o Fernando Diniz batendo de frente com o Tietchan e o Tietchan mandando ele tomar no cu, por quê? O Tietchan ganha mais que o Fernando Diniz. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte. Se você quer ter poder, autoridade sobre essa nova leva de pessoas que está chegando no mundo, está entrando no mercado de trabalho, vírgula, pessoas de alta performance. Os medianos, foda-se os medianos. Eu estou falando de você lidar com geração Z, geração Y do topo. Gente alfa. Só tem duas maneiras. Aí eu vou pegar um outro exemplo. Domenech Torren, não deu certo. Além de ganhar menos que os jogadores, ele não tinha conquista. Por quê? Mesmo aos 60 anos de idade, o filho da puta nunca foi técnico de nada. O único time que ele treinou foi o Eno New York FC, da MLS, que é um time merda numa liga merda. E isso é a mesma coisa que você botar um cara que é professor de marketing digital da FGV para ensinar o Rayan a fazer marketing. Eu vou olhar para ele assim e vou falar, mano, você jogou aonde? Cadê a sua grana? Se você fosse bom, você não estaria dando aula na FGV, o seu arrombado. Você estaria fazendo. Eu faço. Você só fala. Eu, Rayan, nunca respeitaria algum especialista em marketing. Com menos resultado que eu. Entendeu? Tá ligado? Não respeitaria. Vírgula. Se colocar, sei lá, o diretor de vendas da Globo, o cara que negociava grandes contratos de marketing com empresas e os caramba, o cara ganha menos que eu. Mas ele já esteve aonde eu não cheguei. Entendeu? Aí esse cara eu respeito. E aí, esse segundo cara é o caso do Zidane. Ó, o Zidane ganha menos que alguns jogadores do vestiário do Real Madrid. Cristiano Ronaldo, quando estava, Hazard, Sérgio Ramos, Cassias. Cara, o Zidane quando entrou e foi campeão três vezes da Champions, ele ganhava menos. Vírgula. Mas é o Zidane. Toda aquela galera ali do vestiário cresceu assistindo o Zidane na TV e de boca aberta pra caraca porque o Zidane era muito foda. E toda aquela galera do vestiário viu o Zidane ser o campeão em 98 e vice-campeão em 2006. Comendo a bola porque o Zidane em 2006 jogou pra caraca. Se eu não me engano, o Zidane jogou mais em 2006 do que em 98. Ah, e por se tratar de jogadores europeus, no Real Madrid, em sua maioria, eles viram o Zidane comer a bola também na Euro 2000. Não sei se vocês lembram, mas a Euro 2000, a França foi campeã. Se eu não me engano, foi em cima da Itália. Cara, mas a França na Euro 2000 chegava a ser melhor que a França de 98, mano. Puta que pariu. Euro 2000 foi a Eurocopa que aconteceu na Holanda e na Bélgica. Bom, bagulho é esse. Você quer ser líder nessa galera de alta performance? Você vai colocar alguém com a autoridade em cima dos moleques. E a autoridade é dinheiro ou conquistas do passado. Sem um e sem outro, pode ter certeza que essa molecada vai comer o cu deles. Eu já fiz isso na minha empresa, mano. Eu tive... Cara, eu tenho o histórico de contratar gente do meu sub-19. Gente muito foda pra idade deles. E tem um porém, né? Quem é muito foda naquela idade vira marrento. Pra caralho. Então, você tem que ter um tato diferente com essa molecada. Mano, no passado, eu contratei uns caras meia bomba. Cara que era de empresa, consultor. Tipo, meia bomba. E que ganhava, porra, 8, 10, 15 mil reais. Contrei gente meia bomba. O que que mudou? Minha empresa foi comprada e teve um novo investidor. E esse cara é muito pica. Paulo Huberto é muito pica. Comprou a minha empresa. E ele bota autoridade em todo mundo. Porque todo mundo ali sabe que o Paulo Huberto é bravo. E ele tem mais dinheiro que todo mundo. E agora a gente trouxe o Breno. O Breno é do Million desde o início. Todo mundo sabe que o Breno é pica. Mas antes, com os outros caras assim, meia bomba. Cara, não funcionava. Os moleques não ouviam e a empresa não andava. Então, isso funciona. E empresa funciona futebol, funciona vida. Como pai também. Se você quer ter autoridade sobre seu filho adolescente pica. Você dá exemplo. Dá exemplo. Mostra. Ou dá exemplo de vida. Se você não tem nenhum nem outro, mano. Deixa o moleque voar. Beleza? Tamo junto. E é só o começo. Se inscreve nesse canal aqui. Se você quer saber mais sobre opiniões polêmicas do Rayan. Veja o vídeo. Foda de Ada é Foda Perdida. Que está disponível no card acima. Ou no link da descrição. Foda de Ada é Foda Perdida. É o meu novo lema na empresa. Isso vai estar printado aqui nessa parede. E também na parede lá da sede da COBE. Parte da nossa cultura é Foda de Ada é Foda Perdida. Isso tem a ver com o poder de agir pelo impulso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí